Olá, eu sou o André Quintão, obrigada por estar comigo aqui no canal. Se você ainda não se inscreveu, convido a se inscrever agora, deixar um like nesse vídeo e não se esquecer de acionar o sininho das notificações para que você possa receber o conteúdo assim que ele for postado aqui. Obrigada por acompanhar a playlist Os Segredos que Vão Mudar a Sua Vida. Alguns campos férteis em que será exigida a nova liderança. Antes de terminar esse capítulo, atente-se para alguns dos campos férteis que apresentam um declínio de liderança e nos quais o novo tipo de líder pode encontrar bastante oportunidade. Primeiro, no campo da política há uma demanda mais insistente por novos líderes, demanda que indica emergência. Muitos políticos tornaram-se aparentemente chantageistas legalizados de alto grau. Aumentaram os impostos e corromperam a máquina da indústria e dos negócios até que as pessoas não pudessem mais suportar o fardo. Segundo, o mercado financeiro está em processo de reforma. Os líderes nesse campo perderam quase que completamente a confiança do público. Os executivos financeiros já sentiram a necessidade de reforma e já começaram a executá-la. Terceiro, a indústria pede novos líderes. O velho tipo de líder pensava e se mudava em termos de dividendos, em vez de pensar em mudar-se com base nas equações humanas. Os líderes do futuro na indústria, para se manterem no cargo, devem se considerar funcionários públicos, cujo dever é o de gerenciar sua própria confiança de tal forma que não precise trabalhar as dificuldades de nenhum indivíduo ou grupo de indivíduos. A exploração de trabalhadores é coisa do passado. Deixe que aqueles que têm ambição pela liderança no campo empresarial, industrial e da mão de obra lembrem-se disso. Quarto, os líderes religiosos do futuro serão forçados a dar mais atenção às necessidades temporais de seus seguidores, para a solução de seus problemas pessoais e econômicos do presente e menos atenção ao passado morto e ao futuro ainda por vir. Quinto, nas profissões da área de direito, medicina e educação será necessária uma nova marca de liderança e, até certo ponto, novos líderes. E será especialmente fundamental no campo da educação. Os líderes nesse campo devem, no futuro, encontrar formas e meios de ensinar as pessoas a aplicarem o conhecimento que recebem na escola. Elas devem lidar mais com a prática e menos com a teoria. Sexto, novos líderes serão necessários no campo do jornalismo. A mídia do futuro, para ser conduzida com sucesso, deve estar dissociada do privilégio especial e perdurar sem o subsídio da publicidade. Esses são apenas alguns dos campos em que as oportunidades para novos líderes e um novo tipo de liderança estão disponíveis no momento. O mundo está passando por uma mudança rápida. Isso significa que as mídias, por meio das quais são promovidas as mudanças nos hábitos humanos, devem ser adaptadas. As mídias aqui descritas são aqueles meios de comunicação que, mais do que quaisquer outros, determinam a tendência da civilização. Como obter exatamente a posição desejada? Todo mundo gosta de realizar o tipo de trabalho para o qual se acha mais preparado. Um pintor adora trabalhar com tintas, mecânicos trabalham com as mãos, um escritor ama escrever. Aqueles com talentos menos definidos têm preferências por determinadas áreas empresariais e da indústria. Se a coisa que os Estados Unidos fazem bem é oferecer uma gama completa de ocupações, desde o cultivo do solo, produção, marketing, até as profissões liberais. Primeiro, decide exatamente o tipo de emprego que deseja. Se a posição desejada não existe, talvez possa criá-la. Segundo, escolha a empresa ou o indivíduo para quem deseja trabalhar. Terceiro, estude seu empregador em potencial quanto às políticas, ao pessoal e às chances de ascensão. Quarto, ao se autoanalisar quanto aos seus talentos e capacidades, descubra o que pode oferecer e planeje formas e meios de fornecer vantagens, serviços, desenvolvimentos e ideias que possam cumprir com sucesso. Quinto, esqueça a ideia de obter um emprego. Esqueça se existe ou não uma vaga. Esqueça a rotina habitual, de tem um emprego para mim? Concentre-se no que você pode oferecer. Sexto, uma vez tendo o plano em mente, peça a um profissional experiente para ajudá-lo a colocar o plano no papel, em uma forma organizada e com todos os detalhes. Sétimo, apresente o plano para a pessoa apropriada e com autoridade para a tomada de decisão. Toda empresa busca pessoas que possam oferecer algo de valor, sejam ideias, serviços ou conexões. Toda empresa tem um espaço para a pessoa que tem um plano definido de ação, o que é uma vantagem para essa empresa. Essa linha de execução pode tomar alguns dias ou semanas, mas a diferença no rendimento, no progresso dentro da empresa e na obtenção de reconhecimento vai economizar anos de trabalho duro com remuneração baixa. Existem muitas vantagens, sendo que a principal é a economia de tempo. Muitas vezes de um a cinco anos para alcançar um objetivo determinado. Toda pessoa que começa ou entra no meio do caminho para subir a escada, assim o faz devido ao planejamento deliberado e cuidadoso, com exceção, é claro, do filho do chefe. Uma nova forma de vender serviços. Os, entre aspas, empregos, agora são, entre aspas, parcerias. Homens e mulheres que vendem seus serviços para usufruir de uma condição melhor no futuro devem reconhecer a grande mudança que aconteceu na relação entre empregador e empregado. Há de chegar o tempo em que a regra dourada e não a regra de ouro será o fator dominante tanto na comercialização de mercadorias como na oferta de serviços pessoais. A futura relação entre empregadores e empregados estará mais sob o formato de uma parceria que consiste em A. O empregador B. O empregado C. O cliente servido por eles Essa forma de vender serviços pessoais é denominada de nova por muitos motivos. Em primeiro lugar, tanto o empregador quanto o empregado do futuro serão considerados como companheiros de trabalho cuja missão será servida ao público de forma eficiente. No passado, o empregador e o empregado negociavam entre si conduzindo também entre si as melhores barganhas sem considerar que em última análise estavam na realidade barganhando a custa de terceiros ou seja, do cliente servido por eles. No futuro, empregadores e empregados hão de reconhecer que não terão mais o privilégio de fazer barganhas à custa daqueles servidos por eles. O verdadeiro empregador do futuro será o cliente. Toda pessoa que procura vender serviços pessoais de forma efetiva deve ter isso em mente de forma clara. Os termos cortesia e serviço são os lemas na comercialização hoje em dia e se aplicam à pessoa que oferece serviços de forma ainda mais direta do que o empregador a quem ela serve. no final das contas tanto o empregador quanto o seu empregado são empregados pelo cliente a quem ele serve. Se deixarem de atender bem o cliente vão arcar com a perda do privilégio de servir. Qual é a sua avaliação de que que é? Foram descritas com clareza as causas do sucesso na prestação efetiva e permanente de serviços. A menos que essas causas sejam estudadas analisadas compreendidas e aplicadas ninguém consegue prestar serviços de forma efetiva e permanente. Cabe a cada um oferecer seus próprios serviços. A qualidade e a quantidade de serviço prestado bem como o espírito em que é prestado são o que determina em grande parte o preço e a duração do emprego. Para oferecer serviços pessoais de forma efetiva o que significa uma venda permanente a um preço satisfatório sob condições agradáveis é preciso adotar e seguir a fórmula que que é ou seja qualidade mais a quantidade mais o espírito apropriado de cooperação que juntos resultam em um serviço perfeito. Lembre-se da forma que que é e faça mais. Aplique-a e faça dela um hábito veja a seguir uma análise da fórmula para compreender exatamente o que ela significa. 1. A qualidade de serviço deve ser interpretada como a preocupação com o desempenho de todos os detalhes de acordo com a posição ocupada pela pessoa da maneira mais eficiente possível tendo-se sempre em mente o objetivo de obter a maior eficiência. 2. A quantidade de serviço deve ser entendida como a prática de prestar todo o serviço de que a pessoa é capaz a qualquer tempo com o propósito de aumentar a quantidade de serviço prestado à medida que se desenvolve a maior habilidade por meio da prática e da experiência. Coloca-se novamente ênfase aqui na palavra prática. 3. O espírito da prestação de serviço deve ser interpretado como o hábito da conduta agradável e harmoniosa que induz a cooperação dos funcionários e colegas de trabalho. A adequação da qualidade e da quantidade de serviço não é suficiente para manter um mercado permanente para os serviços de um indivíduo. A conduta ou o espírito com o qual o serviço é oferecido é forte fator determinante tanto no que diz respeito ao preço que o indivíduo recebe quanto a duração do seu emprego. Andrew Carnegie ressaltou esse ponto mais do que outros em relação à descrição dele para os fatores que levam ao sucesso na oferta de serviços pessoais. Ele enfatizou mais uma vez a necessidade da conduta harmoniosa. destacou que nunca manteria qualquer pessoa independentemente da quantidade do serviço ou da eficiência na qualidade do seu trabalho a menos que ela trabalhasse em espírito de harmonia. O senhor Carnegie insistia que todos fossem agradáveis para provar que dava grande valor a esse fator. Ele permitiu que muitas pessoas que atuaram sob seus padrões se tornassem muito ricas. Aquelas que não se ajustaram aos padrões tiveram que dar lugar a outros. A importância de uma personalidade agradável foi salientada pois trata-se de um fator que permite a pessoa prestar serviço em um espírito propício. Se a pessoa tem uma personalidade que agrada e presta seu serviço em espírito de harmonia esses atributos compensam as deficiências tanto em relação à qualidade quanto à quantidade de serviços por ela prestados. Nada, porém, pode ser substituído com sucesso pela conduta agradável. O valor do capital dos serviços A pessoa que obtém sua renda diretamente da prestação de serviços não é diferente de um comerciante que vende commodities e pode muito bem estar sujeito a exatamente as mesmas regras de conduta como o mercador que vende mercadorias. É importante que isso seja enfatizado em função de a maioria das pessoas que vivem da prestação de serviços pessoais cometer o erro de achar que não precisa seguir as regras de conduta e as responsabilidades associadas àquelas envolvidas na comercialização de commodities. A nova forma de prestar serviços praticamente forçou o empregador e empregado a formarem alianças de parceria para levar em consideração os direitos de terceiros a clientela servida por eles. O dia do empreendedor caracterizado pelo indivíduo dinâmico foi suplantado pelo altruísta aquele que dá valor aos outros. Os métodos de alta pressão nos negócios finalmente explodiram a tampa. Nunca mais haverá necessidade de colocar a tampa de volta pois no futuro os negócios serão conduzidos por métodos que não vão exigir pressão. O valor do capital real visualizado mentalmente por um indivíduo pode ser determinado pelo montante de renda que ele produz ao vender seus serviços. Ao multiplicar seu rendimento anual por 16 anos dois terços podem ser uma estimativa razoável do valor do capital de serviço dele uma vez que é factível estimar que o rendimento anual dele representa 6% do seu capital. O dinheiro rende 6% ao ano. O dinheiro não vale mais do que cérebros muitas vezes vale muito menos. Os cérebros competentes se preparados com eficácia representam uma forma capital representam uma forma de capital muito mais desejável do que a exigida para conduzir um negócio que lida com commodities os cérebros são uma forma de capital que não pode ser depreciada por depressões nem roubada ou desperdiçada além disso o dinheiro que é essencial para a realização dos negócios até se unir a cérebros eficientes é tão inútil quanto uma duna de areia. Encerro o conteúdo de hoje por aqui agradeço a sua presença se você ainda não deu um like nesse vídeo convido você a deixar o seu like e aguardo você aqui amanhã ao meio dia com conteúdo novinho para você até lá tchau tchau